Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Secador Tive Style Black, 2000W, 220V, R$ 209,90 Entrega grátis O secador Tive Style Black é ideal para uso pessoal. Com potência de 2000W, proporciona agilidade e rapidez na secagem e modelagem dos cabelos. Possui motor AC profissional, silencioso, maior durabilidade e é super leve. A chave seletora combina temperaturas, velocidades e botão para jato de ar frio, oferecendo 5 temperaturas diferentes. Tem design arrojado, novo bico direcionador de ar e cabo com 1,80 metros de comprimento, que proporciona mobilidade na medida certa. E ainda vem em duas outras cores, Tiffany Red. Top 4 Secador NewSmart preto Tive 220V, 1700W R$ 225,00 Entrega grátis Compacto e leve, o secador NewSmart tem 1700W de potência e é super leve, ideal para uso pessoal. Possui motor AC profissional e chave seletora que combina temperaturas, velocidades e botão para jato de ar frio, oferecendo 5 temperaturas diferentes. O cabo de 1,80 metros de comprimento proporciona mobilidade na medida certa. Top 3 Secador Tive Black Ion, 2000W, 220V R$ 233,29 Entrega grátis Com 2000W de potência, o secador Black Ion é ideal para uso pessoal. Proporciona agilidade na secagem e modelagem dos cabelos, e seu motor AC profissional super leve garante maior durabilidade. A chave seletora combina temperaturas e velocidades, oferecendo 4 temperaturas diferentes. Com íons negativos, que deixam os cabelos com mais brilhos, maciez e com menos fris. O cabo de 1,80 metros de comprimento proporciona mobilidade na medida certa. Top 2 Secador Animal L3800 Ionique 2400W 220V, Lease Professional, colorido R$ 399 Super potente Chega até 2150W de potência num 27V e 2400W de potência no 220V e seu motor AC profissional. Garante uma secagem ultra rápida. Através de suas tecnologias, a secagem potencializa as ações dos ios negativos, fechando as cutículas e reduzindo o frizz dos fios. Top 1 Secador Fox 3 Rose Typh 110V 2200W R$ 488,01 Entrega grátis Leve e elegante, o secador Fox 3 proporciona muito mais conforto durante o uso, sem perder a potência de 2200W. As cores Soft Rose e Soft Green dão a ele um estilo próprio e muita sofisticação. Os íons negativos selam as cutículas dos fios, deixando os cabelos macios e com brilho, e o botão para jato de ar frio fixa a modelagem e diminui o frizz. Sua tampa traseira magnética facilita a limpeza, proporcionando maior durabilidade do secador. O cabo de 3,0 metros de comprimento permite ao profissional maior mobilidade. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.